Aquele vídeo do Sonic atraiu muita gente, tipo, porque eu falei mal do personagem Desculpa Só que não Estamos próximos de um dos maiores lançamentos do ano, Super Mario Odyssey E para falar bem dele, precisamos olhar pra trás e analisar alguns jogos em que o Mario deu uma calada Então vamos falar aqui dos piores jogos do Mario 3D, hoje você tem se acostumado indo pro cinema 3D, jogando óculos de realidade em 3D Cada um com as suas escolhas, mas lá no começo dos anos 90 o 3D era algo que só sonhávamos Tipo, esse filme E o que isso tem a ver com o Mario? Bem, é que a Nintendo sempre tentou inovar no mercado E com essa comoção do 3D, tivemos na época o lançamento do console portátil mais bizarro de todos os tempos Que ela fez questão de esquecer É ele, Virtual Boy E no Virtual Boy, tínhamos jogos de quem? Do Mario Mario de tênis? Lixo Mario, vermelho, cagado, mais lixo ainda E em 3D, olha essas cores, esse design, esse jogo todo A bola até poderia parar na sua cara Mas e daí? Era em 3D! Olha, e falando em 3D, em anos 90, o computador, essa máquina tão acessível hoje em dia pelas nossas mãos E de todo mundo, na época se estabelecia nas casas das pessoas Então a minha geração viu muitas e muitas revistas com jogos educativos Eram todos horríveis Mas na época, a Nintendo também resolveu fazer o mesmo E lançou alguns jogos educativos do Mario Todos eles eram horríveis Tenta baixar algum emulador aí só pra você ver a qualidade deles Ou melhor, nem precisa, dá uma olhada nesses vídeos aqui que você já vai entender essa merda Mario viajando do tempo? Lixo Mario dando de cavalinho? Lixo Mario ensinando você a ler? Lixo Pelo menos a gente teve a investida do Charles Martinet O cara que criou a voz do Mario Então isso talvez seja legal, mas não é, não é! Vocês conhecem a sequência de Super Mario World, né? Yes, é o jogo que jogamos com o Baby Mario e Yoshi Olha que coisa linda, esses gráficos, esses designs, essas fases longas Meu Deus, coisa impecável! Mas, originalmente, a sequência de Mario World era pra ser outra coisa Mas que? Hotel Mario é um jogo sobre hotéis? Essa Philips cagou muito o jogo da Nintendo O link que eu diga Mas essa cagada para a CDI Philips é a pior Esse é Mario Hotel, ou Hotel Mario Que é um jogo sobre abrir e fechar portas todo o tempo A cada 30 moedas você ganha uma vida Mas pra que você vai ganhar uma vida nesse jogo? Que tal ganhar umas moedas apenas fechando portas e abrindo portas? Mas pra que você vai fechar e abrir portas? É, esse puzzle game do Mario Hotel Ah, eu não sei Me dá até uma ânsia de vômito vendo esse vídeo Porque, meu Deus, que jogo lixo! E o jogo é só sobre isso mesmo, gente Ele tinha algumas animações legais Que lembram aquela animação do Mario Que passava na TV Globinho Vocês lembram disso? Não, vocês são muito novos pra lembrar disso Mas quem sabe um dia eu faça um bom dos ricos sobre esse desenho no Mario Resumindo, o Hotel Mario era pra ser a continuação de Super Mario World Mas a Nintendo e a sua investida na CDI Philips Não deu muito certo Não é mesmo, Mario? É? Oh, sim! E vendo aqui todos os dislikes possíveis já nos comentários Eu venho aqui para falar desse aqui Que é o primeiro lugar desta lista É o jogo até divertido Pena que ele não é um jogo do Mario Ah, vocês não sabiam? Pois é, esse jogo aqui é a versão americana de Mario Bros. 2 E ela é retirada do jogo Doc Doc Panic lá do Japão A verdade é que Mario Bros. 2 original do Japão Era considerado muito difícil para esse povo ocidental burro Tipo nós Que não sabem jogar porra nenhuma Porque hoje tudo é Dark Souls Imagina se Mario fosse lançar na época e ia ser Dark Souls Mario Dark Souls Então, minha moto disse Chega dessa galera reclamando do meu jogo Lance em outro jogo E foi aí então que a Nintendo simplesmente colou as skins do Mario E seus personagens icônicos No jogo chamado Doc Doc Panic Sim, o Mario cata a beterraba do chão O que que isso tem a ver com o Mario? Eu não sei Mas se você gosta desse jogo Vai tomar bilhete E ok, foram só 4 jogos nessa lista Mas sei lá Se você contar todos os jogos educativos E todos os jogos lançados para o Virtual Boy É tudo lixo do Mario Beleza? Mas isso não importa A maioria e os grandes jogos do Mario São excelentes Meu preferido, Mario Galaxy 2 Meu segundo preferido, 64 Meu terceiro preferido, Bros 3 Pois é Este é eu falando bem dos jogos do Mario E é claro que o Super Mario Odisseia vai ser lindo e maravilhoso Os gringos que já estão com o jogo liberados para a review Sabem que ele é maravilhoso Então esperem por um review aqui no canal Não, não vai ter porque eu ainda não tenho Switch Não chegou Alô, traz o meu Switch aí Gente Ele não veio E aí Eu estou sem Switch Porque eu não sei terminar o vídeo Tchau Oh sim, obrigado por assistir o vídeo até o final Se você quer ajudar o canal e ter o seu nome no final dos vídeos Por favor, clique no link da descrição Se não puder, tudo bem Apenas curta o vídeo Divulgue para a sua turma E inscreva-se para receber todos os vídeos E me siga nas redes sociais